E a onda de crimes vem tirando a tranquilidade dos moradores do Jardim Nazaré, em Rio Preto. Os casos, que vão desde pequenos delitos até roubos à mão armada, acontecem a qualquer hora do dia. A sensação de insegurança é grande. E uma das reclamações da população é a falta de policiamento nas ruas, principalmente no período da noite. Mariana foi uma das vítimas dessa violência. Ela é estudante da Unesp, em Rio Preto, e conta que já foi assaltada algumas vezes. Na última, o ladrão só não levou o celular porque ela havia deixado em casa. Eles me pararam, pediram o celular, eu disse que não tinha, e aí eles sacaram a arma pedindo o celular de novo. Aí, como eu não tinha nada, eles se viraram minha bolsa, viram que realmente não tinha nada e foram embora. Os roubos, segundo a polícia, acontecem tanto de noite quanto durante o dia. E o alvo dos bandidos acaba sendo sempre o mesmo. Estudantes que estejam saindo ou entrando na universidade. O comércio que fica ao redor da universidade também acaba sendo vítima. O dono de uma padaria que prefere não mostrar o rosto, diz que em cinco anos já foi roubado e furtado cinco vezes. Tanto que ele resolveu aumentar a segurança no local. Mas o problema maior que a gente fala ainda é o psicológico. Com medo de sair para trabalhar, com medo de chegar no comércio, o bandido está te esperando. E com medo de você ir embora, na hora de ir embora, fechar o comércio para ir embora, para descansar, o bandido está te esperando aqui fora também. O capitão da polícia militar explica que algumas vítimas acabam não registrando a ocorrência, às vezes por serem objetos de pouco valor ou a quantia em dinheiro levada quase insignificante. Mas a orientação é de que todos os casos devem ser comunicados às autoridades. Nós não temos como saber se aconteceu ou como anda o índice criminal se as pessoas não comunicarem os órgãos públicos, no caso a polícia. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que os registros de furto e roubos aumentaram em Rio Preto em comparação com o ano anterior. Enquanto em 2015 foram registrados 1.278 roubos, de janeiro a dezembro, em 2016, no mesmo período, foram 1.500 registros, o que significa um aumento de 17,3%. No caso dos crimes de furto, o aumento foi pequeno, 1,2%. O terceiro distrito policial responsável pela área do bairro Jardim Nazaré é o DP que mais registrou ocorrências de roubos e furtos. Só em 2016 foram 329 ocorrências de roubos e 1.140 de furtos. Nos três primeiros meses deste ano, já foram 45 casos de roubos registrados na região da Universidade. Sabemos que o índice de roubo de celular daquela região é relativo e a gente tem colocado uma viatura específica em alguns locais específicos e horários determinados onde o índice costuma ser maior. Eu estou trancado aqui dentro, ou dentro do comércio, ou dentro da minha casa. E ele está solto. E esperando, é gato e rato, Tom e Jerry. Eu aqui dentro e ele lá fora, esperando.